Bom dia, charmosas e charmosas, gente, tá minha cara Posso me acordar agora Bom dia, gente, bom dia, charmosas e samosas É, eu tô chegando na loja, minha gente, com a cara limpa Pra vocês perceberem como é que tá minha cara, meu rosto, ó Tá diminuindo mais a manchinha, graças a Deus Usando cada produto De indicação É, deixa eu parar aqui o carro Chegando na loja, gente Tá passando meu cabelo, vou dar um vídeo aqui nesse meu cabelo Vou gravar pra vocês a segunda parte do vídeo de novidades, tá? Menina do céu Tá passando meu cabelo, minha gente Vou passar um secadorzinho Vou colocar uma maquiagem, colocar um acessóriozinho aqui É, pra fazer o vídeo de segunda parte pra vocês Chegando aqui na loja, né, de novidades É... Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte A segunda parte eu vou gravar agora Ficou só um saco pra mostrar Mas esse saco eu acho que tem short, calça, jeans Acho que não tem muita parte de cima, eu acho Não, porque... Esse saco parece que foi a segunda vez que eu fui comprar Ai, tipo, foi mais jeans, eu faço dia de baixo Vou ver ali, nem eu mesma sei Comprou uma inscrita Acho engraçado que eu não sei nem o que é isso Ai... Gente, ó o que eu tô chupando já Uma hora dessa Azeitona Amo azeitona Então é isso, gente Chegar na loja agora é pra gravar pra vocês, tá bom? Vou demonstrar pra vocês, meu gente Olha que bonitinho Vou demonstrar pra vocês Olha pra isso A tendência aqui na cidade O carro de zebra Vocês tão vendo? Eu tô fingindo que não tô nem gravando Vocês tão vendo, minha gente De frente da loja Imagina a loja Se tivesse com o manequim todo no zebra também Se tivesse com o manequim todo no zebra Ia arrasar, não era não? Que a loja tivesse todo zebra E esse carro parado aqui na frente Um vídeo pra vocês agora Mas era pra ir tendência Só aqui na minha cidade, minha gente Que tem isso aqui Vamos lá, gente Segunda parte aqui do vídeo Olha o tamanho do saco Vou abrir agora com vocês Vai cadastrar logo nisso Colocar na loja Essa parte eu acho que é mais Só Com essa calça aqui Eu trouxe Três modelos de calça A de leg Fazer umas propostas aqui A de zebra Que é um tamanho menor Da 36 Aqui É do 34 ao 44 Desse modelo aqui Mostra o abril Pra vocês Eu nunca tinha visto essa calça Que é um 34 Peguei essa Uma lava de clarinha Só que essa daqui Eu peguei ela assim Gente Porque essa aqui não é muito Largo Tem uma que é bem larga Essa aqui já é menos Um botão encapado Peguei ela pra fazer Umas propostas aí Com as blusas Que eu trouxe Aqui vou do 34 ao 44 Essa Vou pegar outra aqui Depois eu mostro pra outra Eu comprei três vestidos desse aqui Ah Ju que é bonitinho esse aqui Agora acho que meu corpo Vai ficar Meu corpo Acho que vai ficar bonito E eu tô sabendo Eu vou vestir esse aqui Ele é assim Amanda Aqui é de cima Acho que eu vou fazer Um uso com ele Ó É um vestido Vou pedir pra gente Colocar no cabelo Pra mostrar pra vocês Tem cabelo De fácil Me curta Sim Aí foi Três Deu Eu vou botar Essa aqui Pra não curtir Aí eu trouxe Esse vestido Deu Esse daqui É aquele fornecedor De camisão Gente Só que eu já tinha pedido Camisão Vocês viram Aí eu peguei Esse daqui Pra testar Esse conjunto Ó É conjunto de moletom Esse fornecedor Aqui é aberto Que vocês já conhecem É o mesmo fornecedor Do Do camisão Tá Aquele camisão Que eu deixei aberto Pra vocês Se vocês rolarem Os vídeos anteriores Vocês vão ver Ele tá É moletom Só que esse aqui Eu fiquei com medo De pegar Porque é bem O tamanho Pequeno Sabe Acho que vai achar Até um no máximo O tamanho 40 Aí é um cropped Com calisinho Com calça Moletom Aí eu peguei Essa cor Cinza Peguei cinza Esse aqui É daquele Fornecedor Do camisão É bonito Né Agora porque Ele é Estreitinho Olha o verde Eu achei ele pequeno Quem trabalha Com o tamanho Pequeno É bom Mas aqui A gente vende Mais tamanho G Olha o verde Que lindo Aí eu trouxe Uma colicada Pra testar Se eu aparecer Mais gente querendo Que usa esse tamanho Aqui na etiqueta Tem tamanho 1M Mas a qualidade É muito boa Aí eu também trouxe Esse vestido aqui Que manda Que não tem a mais dele Vocês esgotaram Ó Eu tinha comprado Ele com manguinha Né Eu trouxe Esse daqui Mesmo Sem manga Que é Que pode ser Que você Que gosta E eu trouxe Um conjunto Daquele Que eu tinha Trago Que vocês viram Que é Com cropped Com calça Aí eu trouxe Só mais um Porque aparece Porque aparece Um cliente Querendo Então eu trouxe Um Mas na verdade Eu fui atrás De camisão Mas vocês Esgotaram Essa calça Tá mais Estetinha Dessa vez Acho que nem Me encanta Vocês esgotaram As camisões Né gente Não consegui pegar A camisão Dessa vez Dá pra ver Mas vocês Tenham Contato Dez O pedaço É calça Que eu gostei Ó Mais um Modelo Mas ele é Também O cheirinho Isso aqui É maravilhoso Ali De trás Aí ela tem De trás Só aqui No meio Da perna Eu trouxe Porque estavam Querendo Dando Aí eu trouxe Meia glade Dela também E Essa daqui Foi uma chata Porque o adleg Preta aqui É difícil Viu Olha que lindo Dela preta Aí eu peguei Ela básica Mesmo No preto Eu acho Que vai Ficar legal Com essas roupas De animal Print Peguei também Meia grada Dessa E peguei Meia grada Dessa Ela é clarinha Ela é clarinha Estrada Minha grada Que eu falo É do 34 A 44 Tá gente Deixa eu Vou mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui O estilo Que a Ju já colocou No corpo Na verdade É um macaquito Né Ju Na verdade É um macaquito Só que é short Sime Só que embaixo É um short Ó Aí esse aqui Eu nem perdi contato Porque lá Ele estava Ele canelado Ele estava Com essa opção Aqui Aí eu gostei E trouxe É atrás da marra É um short Aí eu trouxe 3D Essa daqui Acho que eu nunca Comprado O que tiver na lista Eu vou colocar Tá Aqui é Blusinhas Mais sociais Que veio errado Porque eu pedi De manga longa Veio manga curta Mas tudo bem Veio manga curta Só que dá Não abre os pacotes Justo Acredita que eu peguei Essas camisas Manga longa Veio tudo manga curta Foi Não Porque a gente Chega A gente chega Assim Esse modelo Tá onde Os pôs Vai tá aqui Nessa fileira A gente pega Né Aí acaba Minha gente Eu não pedi Dessa camisa não Pedi ela de manga longa Veio manga curta Veio manga curta Aí ela é aquela Que dá Amarraçãozinha Aqui Vamos ver Se não sair Eu sou Eu sou a prova Viva De De levar Até ele Pra trocar Toda Era assim Porque eu peguei Na fileira Só Aí Viu no lima Mas já pensou Esse vestidinho Aqui Ele é assim Embaixo Eu queria mais dele Mas não tinha Ele vem com essa Amarraçãozinha Aqui Deu pouca roupa Pra passar Desse abeijo Ainda bem Ainda bem A rosa e preto Aquela bolsa mesmo Que eu abri Eu acho que não tem nenhuma Porque as blusas Que a gente colocou Preço Não precisa passar Esse aqui Não tem na minha Na lista não Mas eu vou ver Depois dessa Foi erro meu Não tem até abrir Tem mais animal feixe A croca Deu de amarrar Na frente Amarração Comprei muito Essa cor Se eu tivesse Mais roupas Desse estilo Aqui A gente tem A avenida Mais rápido A croca Também Vou botar Aqui na roça Tem avenida Agora Pra Forró Que teve Pegou o forró Só das antigas Só das antigas Só das antigas Tentadas espiradas Aqui Vem dois Vem bojan Esses crocadinhos Dois dedos Dois 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 Esse aqui é crocadio Suede Aqui é manguinha Manguinha de pelinho Mas eu dou Dois Dois Dele Preto Aqui é bode Mangalanga Body Body Eu não gosto De pegar Body Não gosto De pegar Blusa Mas eu não Comprei Blusa Não Mangalanga Tem esse Modelo De body Também Não sei Se esse Daqui Tem na lixa Mas eu acho Deve ter Ó Ó Agora A bagunça Tá aqui Nele Tá lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui é outro igual aqui, como vocês viram. É um bote também. Aqui. Pode levar. Vamos mostrar, terminar aqui pra vocês. Essa tá aqui, tem na lista, tá? Vou deixar o código dela passando pra vocês. Ó, que lindo, gente, esse crópolis. Ele já tem bojinho. Já tem bojo, tá? Vocês estão percebendo, né, que eu comprei mais crópolis, mais animal print. Não tem esse aqui, que eu quero fazer o... Tiro o... O bojo. O bojo. Acho que ele é muito pequeno, tá nesse crópolis. Não é que também, às vezes ele sobe muito. Às vezes... Às vezes ele é quando ele aplica ele. Às vezes, pra ele tá aqui, o bojo... É, pra ver se aí ele tá bem desconfiança do lado. É, mas eu vou achar na lateral. É. É. Às vezes, é a posição que eles te colocam... É. Fica um pouco separado também, às vezes, né? Uhum. Esse daqui foi um detalhe que eu pedi, que eu não consegui fazer online, não, gente. Ele tá arrancado a roupa linda, linda. Vou deixar o código aí, pra quem conseguiu fazer inveja. É linda, gente. Eu acho que é sanguíneo. Não consegui. Certo, não. Meu pedido com ele online. Gostaria muito, mas... Olha o verde. O único que eu peguei foi que a peça aqui nem tinha mais. Ele tirou da maniquim o verde. O Waldo também tirou da maniquim. Esse aqui, ó. Eu tava querendo dele também, de amarrar. Eu trouxe ele no liso da outra vez. Ó. Fiquei amarrar atrás. Gente, não consegui. Não é isso. Só preto. Essa semana eu acho que eu não vou pedir nada mais. Eu acho que eu vou pedir saia. Saia é short. No online. Em couro. Curo peito. Ó, gente. Trouxe essa saia. De zíper. Eu tenho dela na loja vermelha, eu acho. Aí eu trouxe duas. Aqui é a calça de zíper. A gente ainda tem calça de zíper, né, Júlia? De zíper de botão. Ó, eu trouxe só de zíper. Esse aqui não tem zíper embaixo. E da outra, como eu achei pra vocês. Eu trouxe cinco. Seis de zíper. Cinco de zíper, 30. E uma vermelha. Pra testar o vermelho. O vermelho também fica bom quando mal pente, né? Ó. Eu acho que o vermelho é muito transparente. Não é. Muito transparente não, mas... Não é de transparente. Essas duas saias, às vezes, seis calças. Dez. Não tinha mais a de cinco, mas mesmo assim, eu não tenho muita atenção, porque a loja ainda tem, ó. Acho que é de duas ou de três. Aí esse daqui foi um fornecedor, que eu já falei pra vocês, que tem a Prada. Plus. Calça Max Plus. Aí eu trouxe. Porque pra quem usa também o maior, ó. Ela tá vestindo até o tamanho 50. Aí teve zíper também o maior, esse junto. Aí eu trouxe ainda duas dela, gente. Essa aqui. Esse aqui também tem na lista. Eu só peguei só a camisa, que ficou alguma coisa que ficou. Pátio camisa. Não fica porque você apetei lá em cima, né? Eita, mãe. Mas aqui ele é assim, ele é todo cavadão, ó. Fica bonito. Bota uma roupinha. Olha, ele arrega na rua. Um pouquinho, cintura alta, fica bonito. Ó, gente. Esse aqui. Tem uma camisão. Vou deixar o código dele passando aí. É uma camisa. Perfeito. Ó, eu trouxe essa cor. Eu trouxe essa cor. Ainda também. Ó. Ó o pão. Com elastec. Eu trouxe e não dei. Olha os dois vão preto. Olha, gente. Gente, tá linda. Gente, tá linda. Eu trouxe uma proposta bem elegante, térima, com ela. Não tessa. Esse aqui é vestido de um básico. Eu gosto desse estilo de vestido. Tipo batido. Esse aqui é todo... Tem todos os dedos. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui tem os botãozinhos em cima. Embaixo tem esbarladinhos. Igual. Igual. E rosa. Vai também. Esse aqui é aquele de um básico que eu falei pra vocês. Que eu sempre... Que eu viajo, eu trago. Eu não sei se ele tem na lista, mas acho que eu não tenho. Vou colocar pra ver se vocês gostam de estampa. Porque você trabalha com estampa. E com mais da lei, né? Você toma mais linha, gente. Aqueles que eu trouxe, a esgotou. Aí eu peguei e trouxe a reposição. Ó. Aí. Dá um lacinho. Se eu tiver uma foto vestida, eu vou deixar aqui passando pra vocês verem como é que fica no corpo. Aí eu tô utilizando as chapas dele, ó. Foram cinco. Cinco chapas dele. E finalizou. Foi essa a segunda parte do vídeo. Tá? A gente precisa aqui cadastrar tudo. Ainda botar no sistema. Lançar na loja. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa segunda parte, tá? De novidades. Quem gostou do vídeo, se inscreve. Deixa like. Comenta aí o que vocês acharam. Tá certo, ó? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Vai, vai. Tchau. 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 Tchau.